Rapado, mas toda semana tem que montar isso, que pra gravar esse negócio. Dá mais trabalho montar isso aqui do que, pelo amor de Deus, do que fazer as receitas aqui. Você tá louco, pô? Caramba, já vi. Mas já tá, mas já tá gravando já? Ô, louco, vamos fazer um troço bom, gente. Pera aí, vai começar já, pera aí. Olá, eu sou o Celso Portioli e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Que bom que você tá aí. Bom, gente, olha, hoje nós vamos fazer... Pãe... Tango gigante! Olha que beleza! Pensa num negócio que eu amo! É bom, hein? Vai lá pra cima, aí, vai lá pra cima, aí, vai lá pra cima. Aê, moleque! Pronto, agora tá tudo em pó. Vamos fazer fandango gigante. Deixa eu abrir isso aqui. Primeiro isso aqui, eu vou ensinar você a abrir. Pra você abrir um fandango, você é assim, ó. Abre, já abri, ó, já abri. Mas você não deixa sair o ar. Isso aqui é igual guardapum em copo. Você nunca fez isso com a namorada? É legal fazer com os amigos isso. Eu faço assim, ó. Só tem um buraquinho, ó. Eu aperto, ó, ó. Nossa! Cheiro de bacon. É presunto? Presunto é fumado. Hum, que delícia que é isso aqui, gente. Ó, 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 ó. Abri, ó. Pronto. Caiu dentro do fermento. Profissionalmente. Olha, peraí, vou colocar a luva. Ah, aqui, ó. Veio, ó. Ah, veio aqui, ó. Que que é isso aqui? Mais fácil abrir o salgadinho do que... Ah, abrir isso aqui, ué? Nossa senhora. Ó, que bonitinho! É um passarinho, um piu-piu, será Pac-Man. Valeu, adorei. É... Bom, galera, é o seguinte, ó. Nós vamos fazer esse fandangos. Eu vou pôr um pouco aqui, ó. Ele tá aparecendo aí com uma cor diferente, né? A cor dele é bem amarelinha. Nós vamos fazer esse fandangos aqui. Hum, como é bom. Hum, salgadinho. Hum, aliás, isso faz jus ao nome. É salgadinho. Hum, hum, hum. Que legal, hein? É bem gostoso. Esse aqui, ó, assado, feito de milho. Vamos fazer também. Então agora é hora. Hum, hum, hum. A gente começa a comer, não quer parar de comer. É muito, muito bom mesmo. Olha que legal. Por exemplo, se eu pegar aqui, colocar aqui. Olha lá. Ache os fandangos sumiram. Por quê? Porque isso aqui também é milho. É farinha de milho. Ela é mais grossa um pouquinho que a outra. Então vamos começar a nossa saga agora. Como que a gente faz? Simples. A gente pega a farinha e põe aqui no recipiente maior. Aqui tem uma receita bem grande. Bem grande. Vou colocar agora o sal. Isso aqui é pouco sal, mas tudo bem. Por último tem sal também, né? Isso aqui, gente, ó, é fermento. Tá vendo aí? Eu não vou colocar a receita. Por quê? É gigante. Não vai fazer gigante na sua casa. Você vai fazer um pequenininho na sua casa. O gigante não precisa receita. Então a gente pega a receita, triplica, quadriplica e faz. Aí mistura bem. Celso, por que você não põe no mixer? Porque fica muito fino. Daí aí não dá liga, entendeu? Já mudou a textura, ó. Já tá ficando mais em pó mesmo, ó. Subiu a poeira de milho. Ô, louco. Ave Maria. Falando esses trotes assim que a galera passa, né? O meu irmão fazia uma coisa com a namorada dele. Eu vou falar uma coisa pra você. Ele tava no carro com ela. Naquela época que carro não tinha nem ar-condicionado. Época da dureza mesmo, né? Porque antigamente não tinha carro automático. Não tinha carro com vidro elétrico. Não tinha carro com ar-condicionado. O negócio era raiz. Era rústico. E meu irmão com a namorada, direto ele fazia isso. Então eu tava passando com a namorada e falava assim, meio desesperado. Fecha o vidro, fecha o vidro, fecha o vidro, fecha o vidro, fecha o vidro. Aí ele ficava na manivela. Desesperado. Na hora que ela acabava de fechar o vidro, ele peidava. Você pode fazer isso aí, ó. Se você dirige, você pode fazer isso com a sua esposa. Grava e ainda põe na internet aí. Vai viralizar. Muito bom. A minha família sempre foi assim, muito brincalhona. Muito brincalhona. Agora é o seguinte, ó. Misturei bem. Tá bem fininho, ó. Nem segura mais na mão, tá vendo? Virou realmente uma farinha mais fina. Aqui eu vou colocar manteiga, galera. Olha lá. Mantequilha. Bem gotosa. Aqui com pãozinho, com café. Aprovado, aprovado. E lá vai eu. Fica que eu não gosto muito da textura da manteiga na mão. Dá nojo. O cara que vai comer o meu fandangos, ele fala Nossa, parece chiclete, estica. Fala, não. Esse é um pedaço da minha luva que caiu na receita. Nossa, estica. É bom o fandangos. É a luvinha do tio aí que caiu a ponta do dedo da luva aí. Já derrubou a Coca-Cola na mesa? Copo cheinho. Olha, fala, meu Deus. Eu vou chupar essa Coca-Cola. Aqui tá igual, ó. Aqui é sucção. Pode pôr a mão agora. Agora é. É claro que essa nossa mesa aqui tá esterilizada, né? Limpei com a meia. Agora, galera, é o seguinte. Eu vou colocando água, igual aquela música. Despacito. Bem devagarinho. Lembrei que uma vez eu tava esquiando. Aí tava aí, meu filho. A professora tava ensinando dois brasileiros. E ela falava espanhol. Tava do lado com o meu filho parado. E eu observando ali e tal. E ela falava, despacio, despacio. E o namorado virava pra namorada e falava assim. Vai, vai. Dá espaço. Dá espaço. Mandava pra namorada. Ela, no, despacio, despacio. E ele, dá espaço. Dá espaço. Começou a brigar com a namorada. Eu falei, não, vou ter que me meter. Eu falei, ela tá falando pra ir devagar. Despacio, despacito, despacito. Então, aquela música. Despacito. Já tinha no Brasil essa música. Aquela, é devagar, é devagar, é devagar. É devagar, é devagar, é devagarinho. Já tinha. Despacio em espanhol é o quê? Devagar. Por exemplo, longe. Como que fala longe? Em espanhol. Lejos, lejos, lejos. Isso é muito lejo, muito lejo. Eu falava muito bem em espanhol, mas agora não falo mais, porque não estou platicando, não estou charlando com as pessoas. Então, em espanhol se foi, em espanhol se... Nossa, que afaninha. Bom, vou botar água aqui agora, galera. Vou colocar um pouquinho de sal aqui. Vou botar aqui um pouquinho agora, mexer um pouquinho. Eu vou mexer agora com calma. Aqui a água, tá vendo? A água é daquele esquema. É um pouquinho e mexe. Um pouquinho e mexe. Pra você que ligou o vídeo agora, achando que é a televisão. Pra você que ligou o vídeo agora, ou pulou, eu estou fazendo o fandango gigante aqui. Fandango gigante. É esse aqui que eu estou fazendo agora, tá vendo? Que embalagem legal, né? É uma chips, não é daquele refrigerante famoso? É, ué? É, não é? PepsiCo. Ah, é verdade aqui. Olha, beleza, hein? Muito legal. Bonita a embalagem. Queria ver como que se faz isso aqui na fábrica. É, na fábrica é legal. Eles podiam levar a gente lá para mostrar. Hum, olha lá, galera. Tá vendo que dá para fazer uma massinha? Tá vendo? Ó, ainda falta um pouco mais. Deixa eu agradecer aqui a galera que comentou o vídeo aí. Eu brinquei com aquelas, as Cinco Marias lá. Sabe como chama aquele joguinho, Mi? Você viu? Bugalha Cinco Maria. Chamou um nome lá que eu esqueci. Pedrinha. E eu achei bem legal a participação do pessoal aí. Muito obrigado a você que está inscrito no canal aí. Se você ainda não é inscrito, obrigado por se inscrever nesse momento. Olha aí, ó. Você acabou de se inscrever, né? Obrigado. Clica aí em inscrever-se. Está aqui embaixo. Não esquece, não. Inscrever-se agora. Deve ser agora, agora, agora. Vai, 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 vai. Já aciona o sininho. Sininho importante para você não perder nenhum vídeo desse canal. A galera cobra Minecraft. Eu estou ajustando com o Cauê. O Cauê está muito ocupado. Eu também. A novidade é que na minha saga, meu filho entrou agora e vai me ajudar a gravar a saga. Porque ele joga melhor que eu. Pelo menos enxerga, né? Porque eu... Eu não enxergo nada. Ele também tem o canal dele agora. É o Portioli Play. Ele está jogando, está editando os vídeos dele. Enfim, está virando um youtuber. Muito legal isso. Estou feliz. Quem gosta de Minecraft, queremos mais. Nossa senhora. E agora parece que ela começou a empelotar de novo. Tem toda essa água aqui. Uma coisa que nunca mais eu comi, Mitty. Que eu vou voltar a comer agora. Você pega a farinha de milho. Bota no prato fundo. Ferve o leite. Quando o leite ferver, você despeja ele em cima da farinha. Aí você joga açúcar ou adoçante, se você quiser. Canela. E come. É muito bom, hein? Sei lá, minha mãe fazia isso para mim. Mas agora quando veio... Ó, quando eu senti o cheirinho aqui, ó. Me lembrou a infância. Porque se você não sabe, eu já fui beber. Eu nasci um bebê. Me transformei nisso. Mas eu já fui um bebê. Você já olhou para aqueles caras grandão, gigante, monstruoso. Fala, meu Deus, esse cara já foi um bebê? Como pode eu ficar desse jeito, né? O cara era um bebê. Pois é. Uma coisa que eu quero pedir para todo mundo aí. Vamos respeitar os idosos. Porque o idoso já foi jovem como você. Já foi criança como você. E agora está nessa fase da vida que já gerou muita coisa para a gente. Trabalhou pela gente. Passou pela vida toda. Enfrentou todos os problemas. E agora respeito o que eles querem. Eles necessitam. É necessário. Respeitem os idosos. É muito importante você respeitar os idosos. Não responda. Não maltrate. Ajude. Seja gentil. Todo mundo vai chegar lá se Deus quiser. E chegar na terceira idade. Chegar a ser idoso. É uma dádiva. É um presente de Deus. Nos deixar aqui. Hoje eu estou que estou, hein? Vou abrir uma igreja. Que Deus por ti olhe. Que coisa. Todo mundo fica brincando comigo com esses memes aí. Quer parar de brincar comigo com esses memes aí? Se Deus não olha por ti, que o Celso por ti olhe. Ai, tá bom. Eu olho por ti. Agora é o seguinte, galera. Vocês querem qual? Qual o tamanho? Esse ou esse? Tá maior? Se não der, a gente corta. Mas isso aqui é mais bonitinho, né? É mais redondinho, ó. Vai ficar mais bonito isso aqui. Não muda nada, então. Ixi, rapaz. Fazer dois, eu acho, hein? É isso aí, meu irmão. Vamos ver se vai dar pra fazer dois. A massa é muito boa, porque ela vai grudando de novo, assim. É legal de trabalhar com ela, viu? Não vai dar pra fazer dois, não. Vai dar pra fazer um mais ou menos. Não tinha que untar essa forma, Mitty? Se não desgrudar, você vai ter que comer o alumínio. Eu fui participar do programa da Maísa. Cara, eu sou péssimo na cozinha. Não tá engrossando esse treino, não, hein? Vai engrossar? Eu consegui fazer a pior torta da galera. Foi a minha. Eu sou péssimo. Eu sou péssimo, não. Eu sou bom de sabor. As coisas que eu faço, por incrível que pareça, pode ficar estranho. Pode ficar não sei o quê, mas fica saboroso. Vou pegar isso aqui, ó. Pra não ficar com o formato de dedo. Tá ficando bonito ali, ficando liso ali, ó. Aí, moleque. Ih, quebrei ele, ó. Ai, meu Deus. Quebrei ele aqui também. Eu acho que ele não pode secar muito, não. Tem que botar logo no forno. Ele vai secar muito aqui e vai começar a quebrar, entendeu? Galera, olha aí. Parece um capacete amarelo de ovo. Bora colocar ele aqui. Quanto tempo ele fica aqui? Temperatura 200 graus. Eu não sei se deu ali. Esse aqui eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Tô fazendo a concha aqui, ó. Não vai sair não, hein? Será que sai? Sai nada, rapaz. Isso aqui tu grudou aí dentro, hein? Olha lá, ó. Aqui é técnica, ó. Ah, moleque. Vou botar no fogo assim, né? Vou fazer mais um então, ó. Porque ficou bonitinho, ó. Olha que bonitinho que ficou. Vou pôr ele aqui, ó. Vou fazer mais um com isso aqui. Pra aproveitar toda a nossa massa. Nossa, uma guacamola em cima agora aqui, hein? Delícia. Tem que ver. Vou fazer mais fino esse aqui, ó. Porque ele ficou mais grosso. Vamos ver esse aqui mais fino, se ele vai dar liga também. Esse aqui eu vou fazer ele mais irregular. Vamos ver se ele sai assim? Não. E agora eu vou pegar ele aqui. Já errei ali. Tem que ser pra cá, ponto. Aqui. Ó, só tá quebrando aqui, ó. Mais fininho. Ah, quebrou. Tá vendo, ó? Ó, não dá pra fazer fino. Ó o bagaço que virou fininho, ó. Não dá, ó. Eu vou assar porque eu vou comer ele. Eita, nóis, hein, galera? Que beleza. Porque isso aqui é uma receita que não faz muita sujeira. Porque chocolate, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Que hora que eu terminar ali vai estar tudo limpinho. Ah, lembrando, galera, ó. Tem uma parte importante. Aqui é o tempero. Esse é o tempero, tá vendo? Ó. Aqui tem bacon em pó e páprica. Bacon que vai dar... Agora a boca. O bacon vai dar o sabor de presunto. Vou abrir aqui. Que vai ser aquele mesmo cheiro que eu senti lá do pacotinho. Abri aqui. Muito parecido. Muito parecido. Pum. Parece fazer o quê? Não tem culpa. Aliás, tem coisa mais gostosa. Que bacon. Eu sempre achei estranho. No estádio da América. O café da manhã, os americanos, é reforzado. Você olha. Pão de pão, de doce, tem bacon. Bacon, ovo, salsicha. Vagos de manhã. Tem molho de tomate. Os caras comem bacon todo dia. Lá o almoço é brunch. É almoço rápido. Então o café da manhã reforça. E o almoço passa meio batido. Tem um pouquinho de café da manhã lá. Ô, trouxe mal, hein? Não é bom. Você sabe que quando eu viajo, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu não tomo refrigerante sem tomar refrigerante. Dá mais vezes. Pouquinho. Não gosto muito, não. Gosto, mas evito. Eu, quando viajo, ah, eu chuto o pau da barraca. É um garrafo de refrigerante salgadinho. Só no pacote aqui, ó. Ó, 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 ó. É uma bomba. Adoro. Esse aqui é muito bom. Tô limpando, velho. É bom limar. Caiu mais um. É difícil, tia. Agora vou limpar. Hum, uma coisa que eu não provei foi minha massa. Essa aqui é minha massa. Caiu. Nada a ver. Aqui ficou uma porcaria. Não, ficou parecida. Mentira. Ficou ruim, não. É, tá crua, né? Vamos assar agora pra ver. Eu lembro também, o cara foi comer na casa do caipira. Chegou lá e falou, vamos comer aí. Falou, o que tem pra comer? Falou, tem até arroz. Falou, arroz? Falou, tá bom. O cara sentou na mesa. O filho começou a comer. O filho caçula na mesa comendo também. Eu olhei pro chão aqui e lembrei dessa historinha. E aí, o filho comendo, todo mundo comendo. O cara comendo arroz ali. Arroz, arroz. E o dono da casa do caipira começou a falar pra mulher. Mulher, traz o frango. Pô, a visita falou, pô, só arroz aqui. Vou dar uma segurada aqui. O cara que chegar esse franguinho vai ficar bom, né? E aí, comendo devagar, enrolando. E o cara, traz o frango, mulher. Todo mundo parando de comer. O cara enrolando ali. A família dele parou de comer. O cara enrolando naquele arroz ali, esperando o frango. De repente, veio a mulher dele com o frango embaixo do braço. Soltou no chão. Aí, tá igual. Traz o frango. Piada. Mas é boa. Eu gosto dela. É a piada que eu gosto dela. Meu pai contava uma piadinha muito boa. Era ruim, mas era boa. Ele falou que o cara chegou na casa do capataz da fazenda. Ele tinha uma mania de tomar café. Quando chegava no finalzinho, ele via o açúcar no fundo ali. E ele não aguentava. Dava um troço nele. Ele fazia assim, fazia assim. Chupava o açúcar. Um belo dia, o patrão falou. Ô, Zé, vamos lá em casa, Zé. Vamos lá pra casa, vamos lá ver minha famiagem toda lá. E a Josefa, a mulher dele, falou pra ele, ó. Você vai, mas pelo amor de Deus, não vai fazer aquele troço feito que você faz com açúcar assim e chupar o açúcar. Chegou lá, a famiagem do dono da fazenda, tudo sentado assim. Serviu o café pra ele, meteu o açúcar lá, tomou. Quando ele bate o olho, ele viu aquele melado no fundo daquele açúcar. A mão dele começou a querer mexer. Ele lembrando da mulher dele, falando. Não vai mexer a xícara que é feio. E ele segurando aqui, ele olhou pro dono da fazenda e falou. Ô, seu Sebastião. Quer dizer então que toda essa famiagem é tudo fim do senhor mesmo, né? Pô, ó. Muito ruim, não é boa? Mais cinco minutinhos, vamos esperar. Pausa pra tomar o café, já continua. Vem cá, neném, vem cá. Porque ele tava saindo fumaça, eu vou deixar aquele ali. Vou jogar ele pra baixo, aquele ali. Aí, fica aqui, nenenzinho. Não sei se vai pedir demais foguinho. Fica aí. Esse aqui, eu vou baixar o fogo. Fica aí, pra ver o que acontece com você. Aqui é o seguinte agora, vamos esperar esfriar. Porque esfriando, ele fica mais crocante. Ele deu uma rachadinha aqui. Eu não sei se ele vai sair fácil, mas ó, ele tá se mexendo aqui, hein? Pode ser que ele queira sair, eu duvido. Mas vamos esperar. Galera, olha isso, eu já tirei e ficou maravilhoso. Olha isso aqui. Mentira. Vou tirar agora. Parece um pandangos. Não parece? Olha aqui, ó. É igualzinho o pandangos, ó. Igualzinho. Ah, é. Vamos lá, vamos virar. Vamos tentar, né? Bandeja. Por exemplo, isso aqui foi eu que lavei. Eu trabalho. Dá pra ler por quê? Sujo. Opa! Aê! E agora? Eis a questão. Você sabe que nesse canal, tudo é pra dar errado. Mas no final, tudo dá certo. E tudo fica muito gostoso. E fica mais gostoso com o seu like. Deu like agora. Se inscreva no canal. Clica no sininho aí, vai. Ajuda o canal a crescer. O canal tá crescendo devagarinho. Pocotó, pocotó, pocotó. Minha aguinha, pocotó. Pocotó, pocotó, pocotó. Tá crescendo. Legal. Tá quente ainda. Não esfria. Tem algumas coisas que tem que tomar cuidado quando você vai comer comida quente. Por exemplo, se você colocar uma batata quente na boca, a batata... Por isso que o pessoal fala, o cara tá com a batata quente. Porque a batata é incrível. Você aquece ela hoje, uma semana depois ela tá quente aí. Tomate. Eu tenho certeza que muita gente já caiu nisso. Vai comer alguma coisa. Tem uma rodela de tomate, tem um pedaço de tomate. O tomate ferve. Deve ser porque tem muita água dentro. Esse aqui tá quente faz meia hora. Já esperei, já esperei. Não deu. Opa! Ah, moleque! Saiu! Música de suspense. Olha lá, olha lá, olha lá 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 Aê moleque Parece a careca de um japonês Careca do MIT Olha isso aqui Ok Você já entendeu né MIT Ok, ele tá aqui E pra virar, por que hora que eu pegar aqui ele vai quebrar Ah, eu acho que vou ter que fazer assim ó Vendo aqui ó Ai meu Deus Aê De uma vez? Será? Não, é Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar De que eu vi De que eu vi Ai meu Deus Não sei Ai eu fiquei triste de verdade Nossa como você é frágil amigo Aconteceu com você Todo despedaçado hein Mas eu vou fazer igual aqueles caras que caem na esteira e disfarça Gente olha que maravilha Eu já deixei assim Despedaçadinho assim pra que? Agora você vai jogar o tempero em cima Olha que maravilha Você joga o tempero Que é isso aqui que vai dar o sabor E agora vamos provar Vamos ver como está o sabor Hmm gostinho de um fandangos despedaçado Muito bom Muito bom Desgraça Não teme o que fazer Sobrou foi isso aqui ó O único fandangos que sobrou Esse aqui ficou bem crocante Eu acho que sabe o que faltou? Assar mais Ah A gente aqui dá bem gostoso Não acabou o vídeo não Se você não me conhece Eu sou brasileiro Eu não desisto nunca Eu vou fazer esse fandangos Continua vendo aí Já deixa like Porque na vida Nós não podemos desistir Não é um fandangos Que se espedaça na sua frente Que vai botar você pra baixo Eu vou fazer mais um Quer ver? Pronto Galera é o seguinte Vocês viram aí que eu não desisti Eu fiz mais dois agora Eu coloquei ele no forno Um ficou muito fino Parece que ele está rachando tudo O outro parece que está dando certo Vamos ver Já coloquei meia hora aqui Agora como que eu vou tirar isso aqui Aproveitar até para dar uma olhada nesse aqui Nossa está quente hein Ai quebrou Não Quebrou um pedaço Ele caiu ali meu Olha esse aqui Está bem dourado Espera aí Esse aqui Vou colocar mais um pouquinho aqui Caiu um pedacinho Quebrou um pedacinho só Mas não estragou não Um minuto ainda Olha esse aqui Está muito quente né Lógico está muito quente Você acabou de tirar do forno Esse aqui É uma nova tentativa Olha lá dentro Está bem dourado Agora ele trincou todo Mas eu acho que dá para tirar ele Aqui assim Fora da bandeja mesmo Ui Ui Tudo bem com você? Não vai dar Está quente Está quente para dedé Nossa Resolveu muito um papel Cara está muito quente Mas não é pouco quente não Também ficou meia hora ali Olha Você viu a fumaça que saiu Está muito quente Ah mas espera aí Vamos esperar ele esfriar um pouco Ele esfriando Ah ele está descolando aqui Está vendo aqui Vou pôr ele aqui Tem um pouquinho D'água aqui Só um pouquinho Agora eu venho com a água aqui Eu venho fazendo um Para esfriar o radiador Para esfriar O engraçado É que ele ficou muito fininho Manteiga Não deixou ele desgrudar Quando ele assou muito Mas ele está bem crocante E eu estou indo lá no fundo Com a faca agora Ah Descolou Esse descolou Você viu que a água Ficou no fundo Descolou o fundo A bagunça está grande Mas agora vai dar certo Aqui galera Esse é um deles Esse aqui ficou todo craquelado Vamos ver aqui Esse aqui é o bagaço Que deu do outro Esquece Relaxa E agora aqui A bagunça está grande Para lá Você me desiludiu Para lá Vamos ver Esse aqui está quente ainda Atenção Aê moleque Que coisa feia Está parecendo um monstro Parecendo um emoji deformado Ele pelo menos Virou Não quebrou Olha lá Esse né O outro está mais legal Abriu aqui agora Mas não tem problema não Se abriu Eu vou botar você de volta Na sua casa Ih a casa molhou Ah É que não pode pôr água Porque condensa a água dentro O vapor Entendeu não Então a bundinha dele aqui Ficou um pouco úmida Mas tudo bem Vamos provar esse aqui Quebrar já está quebrando aqui Vamos ver esse aqui Não está crocante Ok Eu acho que tem que assar mais Vamos ver o outro Esse aqui eu fiz ele mais fino Eu fiz ele mais regular E aquele outro lá Ficou muito grosso Foi um erro Foi falta de experiência mesmo E esse aqui Está mais fininho Ele até deformou um pouco Ele ficou mais parecido Com o fandangos de verdade Vou até comparar aqui O fandangos aqui Você pode ver Ele é todo irregular E esse aqui também Ficou exatamente assim Vou ter que fazer aquela técnica Pronto Aqui Aí Você não quebrou Nessa queda Que ele tem Ó moleque Aê moleque Sou brasileiro Com muito orgulho Olha lá Não desisto nunca Aqui está o amarelinho Pequenininho Olha lá Em cima dele o pequenininho E embaixo o gigante Eu vou até arrumar isso aqui Agora que agora Esse aqui está muito feio Vocês vão ver Vocês vão ver Esqueci que eu tinha colocado água aqui Só faltava cair água Em cima do meu negócio ali Não é possível Cara eu ando ruim da memória Molhei tudo Molhei tudo Aqui minha cozinha Sem problema Só eu mesmo né Bom galera Vamos lá Eu acho que ele já esfriou Vou tentar pegá-lo aqui Espero que ele não quebre Aê moleque Olha aí Ficou muito bonito Muito legal E quente Do fogo De verdade está muito quente Agora vamos temperar ele Olha lá Agora é aquele bacon Com páprica Aquele tempero gostoso nele Deu certo hein galera Na segunda tentativa O bicho rendeu Ficou bonito Olha aí Igual Igual E gigante Vale a pena um like hein Cara eu fiquei desesperado Quando aquele desmanchou Esse ficou bem bonitinho né Mitty Parabéns Parabéns pra nós Deixa like Se inscreva no canal Aciona o sininho Compartilha com todo mundo Compartilha no Instagram Compartilha no WhatsApp Manda pra família Grupo de amigos Compartilha O negócio é compartilhar É mandar pra frente A galera vai se divertir Vai ficar feliz com você Que você compartilhou Tem muita gente Que não sabe que eu sou youtuber Eles entram lá e comentam assim Comentários legais Esse velho é youtuber O que esse maluco da televisão Tá fazendo aqui Jesus do mundo vai acabar O velho da TV é youtuber Eu fico muito feliz Com esses elogios Não tem o velho da van Eu sou o velho do youtuber Vai compartilha aí Ajuda aí vai Vamos provar gente Vou jogar aqui ó Aliás eu quero agradecer De verdade Agora um agradecimento especial Obrigado a você Que comenta aqui Que diz que não perde um vídeo Que quando tem a notificação Vem mais rápido Que o trem bala A você que elogia A você que deixa coraçãozinho A você que diz que gosta de mim Que se diverte com os meus vídeos Muito obrigado de coração Seu comentário faz a diferença na minha vida Você me incentiva Muito obrigado de verdade Esse canal aqui é seu É pra você A gente tá aqui É pra você E por você Tá bom Beijo carinhoso No coração de todo mundo E muito obrigado pelo carinho De verdade Vamos agora provar Olha esse aqui É mais um que eu tô com pena De cortar Tive até uma ideia Você poderia fazer assim Na sua casa Olha lá Vai me dizer que a ideia É sensacional Olha isso Não é bom Deixa eu limpar isso aqui ó Pera aí Você dá uma festa Aí A galera vai comer o fandangos Muito bom Muito bom o fandangos Delícia Aí Vamos começar a comer Esse aqui Crocante Ó Ó Ó Fez barulho Vou comer mais um pedacinho Ó Ó Ó o barulho Ó Crocante Bom galera Muito legal hein Obrigado a todo mundo Nossa missão foi cumprida Fandango gigante É like na cabeça E até o próximo vídeo Beijo pra todo mundo Tchau